O nome é Antônio Pedro da Silva, certo? Eu sou componente da Chapa 1 e vim aqui pedir a você, aposentado, pensionista da Pós-Válido da Lia, que vote nessa chapa, porque é uma chapa unida, é uma chapa de união e você vê que, se você conhece, você confia, vote na Chapa 1.